Deixa eu lhe perguntar uma coisa essa manhã, meu irmão. Como é a sua oferta ao Senhor? Você dá o quê? Você dá o dízimo da sua pizza? Você dá o dízimo das roupas que você compra? Você dá o dízimo da roda bonita que você botou no seu carro? Você dá o dízimo da boate, da festa? Do happy hour? O que é que você traz ao Senhor? É o lixo. Você traz uma oferta manca? O que é que você faz? Qual é o seu serviço? E a oferta de você mesmo? E o seu compromisso, você entrega o pior. O seu ministério é o pior. É feito de toda forma. É feito com negligência. É feito sem temor. É feito sem paixão. E você acha que Deus está recebendo isso? Por favor. Pelo menos conheça o Deus a quem você se propõe a servir. Volte a Malaquias e leia com mais detalhe o texto quando eu terminar de pregar. Ele está exortando, dizendo que vocês estão trazendo para mim o pior e vocês acham que eu não estou vendo. Quando o rei Davi foi ofertar um campo a Deus, ele procurou o rei de Ornã. Esse é um dos textos mais fortes da Bíblia para mim. E ele era o rei, ele era dono de tudo. E ele procura esse homem que tem um campo, que tem uma terra. E ele diz, olha, eu quero oferecer essa terra ao Senhor. E o rei queria fazer uma média com Davi. Queria ficar sendo bem visto, bem quisto por Davi. É melhor que o rei lhe dê um favor do que você dever um favor a ele. E ele disse, de modo algum, eu vou te dar essa terra. E aí tu a oferece ao Senhor. E Davi disse, jamais. Diga quanto vale. Coloque o preço justo. E eu pagarei cada centavo por ela. Porque eu nunca oferecerei a Deus aquilo que nada me custou. E você, você oferece o que a Deus? O seu ministério, como é que ele é feito? É no improviso? É no empurrão? Eu nunca fiz uma apresentação do meu negócio de forma displicente. Eu nunca fui despreparado para dar uma palestra num congresso. Eu nunca me sentei diante de uma diretoria de uma empresa para falar idiotice, falar besteira e falar no improviso. Uma das maiores empresas desse país fechou um contrato com a minha empresa. E não é brincadeira você ser muito pequeno para atender uma empresa muito grande. O nível de exigência é muito alto. Mas eu quero lhe dizer, as pessoas que estão trabalhando nesse projeto, estão comprometidas até os ossos. Para poder entregar. Para que o cliente diga, muito bom. Gostei do seu serviço. Vou manter você como meu fornecedor. Nós nos esmeramos na nossa profissão. Nós tentamos fazer o melhor para impressionar o nosso chefe. Nós investimos tudo e nos capacitamos com cursos e com pós-graduações para sermos reconhecidos pelo RH de tal forma que haja uma promoção e a gente possa perceber uma renda melhor. Sim, tudo isso é justo, mas por favor. Como é que você oferta a Deus? O que você oferta a Deus? Você está trazendo o que? O cego? O manco? O coxo? O pior? Aquilo que tem defeito? Aquilo que não aproveitava? Aquilo que não tinha serventia? Aquilo que não tinha destino? Você trouxe o pior para Deus? Qual é a qualidade do seu serviço? Ó Senhor, qual é o seu compromisso? O que é que você faz com a sua semana? Quanto tempo você gasta com oração, com estudo das escrituras? Eu me vi numa situação dramática ontem. Porque eu estou há três anos sem sair com a minha família num sábado de noite. Para fazer mensagem para vocês. Porque eu começo de sete e oito horas da noite e vou até a madrugada. Minha mulher testemunha disso. Duas, três horas da manhã eu ainda estou preparando mensagem. Porque eu levo a sério o que eu entrego a vocês. Aqui tem horas e horas e horas de estudo e exegese. Para que venha o melhor para a igreja. Na semana passada minha mulher me chamou e falou Não é justo o que você está fazendo. Você está entregando para a sua família o pior. O resto do seu tempo. E eu fiz uma engenharia sem precedentes para terminar a mensagem. Fui fazendo de pedaço durante a semana. E ontem eu, Fabiana e Gabriela a gente foi para o cinema. Uma coisa talvez muito comum na sua vida, na sua família, mas não é na minha. E minha filha ficou tão impactada que ela disse Pai, tu vai falar sobre o cinema na mensagem? Diz, filha, eu vou dar um jeito. Mas isso é uma vergonha para mim. Eu não quero mais fazer desse jeito. Eu não quero entregar para minha mulher e para minha filha o pior. Mas a gente entrega para Deus o pior. A gente entrega a pior oferta. A gente entrega o pior do nosso tempo. A gente entrega o pior das nossas habilidades. A gente entrega para Deus o resto do resto do resto. E a gente levanta as mãos e diz Ah, Senhor, tudo o que é meu é Teu. Tudo o que eu possuo eu Te entrego. Animal cego, coxo. Oferta que não serve para nada. Igreja de gogó, evangelho de garganta. Uma geração que não tem nenhuma paixão, nenhum zelo com Deus. Que trata Deus como se fosse uma porcaria. Que traz o pior. Que dá o pior culto. O pior louvor. Entrega sempre aquilo que não tem valor. O pior que sobra. Que não aproveita. O pior que sobra.